A RCM vai dar amplo destaque às eleições autárquicas de 2021 com a realização de entrevistas individuais a todos os cabeças de lista à Câmara Municipal da Marinha Grande. Este ano teremos uma novidade, uma vez que estas entrevistas serão transmitidas em simultâneo pela Marinha TV. Durante cerca de uma hora vamos tentar perceber as ideias e projetos de cada um dos candidatos com vista ao desenvolvimento do nosso Conselho. Hoje temos em estúdio Aurélio Ferreira, candidato do MAIS MPM, Movimento pelo Conselho, tem 61 anos, é licenciado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais e é empresário. Aurélio, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir hoje aqui aos nossos estúdios falar sobre esta candidatura. Eu é que agradeço naturalmente o convite, não só da RCM, Marinha TV e do Jornal da Marinha, digamos que as entidades de comunicação que existem na nossa terra neste momento, agradeço. É uma forma de fazermos serviço cívico, vocês também e portanto da nossa parte, falo por todos, acho eu, só temos é de agradecer de vocês poderem fazer passar a nossa voz e fazer chegar a muitos dos nossos cidadãos que de outra forma, naturalmente, e então num tempo de pandemia que vivemos hoje, não podemos chegar às pessoas. Essa é a nossa forma e quem está agradecido tenho de ser eu. Eu começaria em primeiro lugar por lhe pedir que nos explicasse que motivos é que o levaram a encabeçar mais uma candidatura, esta já é a terceira, ao município da Marinha Grande. A situação é assim, digamos que os pressupostos, as premissas que temos hoje nesta candidatura são a consequência do que temos vindo a fazer em 2013 e 2017. Quando em 2013 criámos um grupo de cidadãos para nos podermos candidatar, fizemos-lo por uma razão simples, é porque entendemos que a nossa terra necessitava de algo que não tinha e, digamos, não estávamos a usar e a utilizar corretamente os recursos que temos e nós, quando aparecemos em 2013, era esse o sentido, podermos dar-nos à comunidade, participar na cidadania, digamos, disponibilizar-nos para poder nós próprios intervir na sociedade e foi isso que fizemos em 2013, em 2017 repetimos e agora estamos numa terceira fase, naturalmente, é uma fase de crescimento, é uma fase de evolução, enfim, nada disto é estanque e tudo isto é muito dinâmico, mas a vontade é única, é poder ajudar a nossa comunidade e tornar as pessoas que vivem nesta terra com uma qualidade de vida diferente que nós acreditamos que é possível fazê-lo, temos a certeza hoje que é possível fazê-lo e que não tem acontecido e por isso é essa a única coisa que nos move, nada mais me move que isso. Nos últimos oito anos o Aurélio foi vereador, embora sempre pelouros, na autarquia, que contributo é que pode dar uma pessoa como o Aurélio Ferreira, um empresário, uma pessoa que vem dos objetivos, dos prazos, que contributo é que pode dar à governação da autarquia, neste caso particular, como presidente, caso seja eleito? Visto desse ponto de vista, eu diria-lhe que fiquei muito aquém daquilo que eu podia ter dado e daquilo que queria ter dado. A responsabilidade e a culpa não foi minha, eu disponibilizei-me oito anos e acredito que quando digo disponibilizei-me, para quem não percebe, é estar permanentemente disponível para fazer reuniões, para ir, para preparar reuniões, e creio que nós, eu próprio sou conhecido por preparar reuniões, quer dizer que aquelas quatro ou cinco horas que se passa na reunião têm por trás, se calhar, vinte ou trinta horas, não apenas minhas, mas de uma equipa de trabalho que está connosco, e portanto, esse trabalho, esse desenvolvimento, esse tempo, seria e foi útil para nós, foi muito gratificante poder identificar os problemas, ajudar muitos dos cidadãos que nos aproximaram, lamento que podia ter sido mais, gostava de ter sido mais, foi para isso que eu me disponibilizei nestes últimos anos, não reclamo, vim para aqui porque quis, ninguém me obrigou, mas naturalmente a minha empresa, os meus amigos, a minha família, foram muito castigados com estes oito anos, e se me permite, eu peço-lhes desculpa a eles, por este, por a ausência, muitas das vezes, que a tive para com eles, mas achei que eu podia estar a ajudar e ajudei outras pessoas, não tanto quanto queria isso, é claro. Desta vez, nesta eleição, o movimento é o único que concorre no nosso concílio, aparece, diria eu, com uma configuração diferente, houve uma fusão entre o MPM, Movimento pela Marinha, e o MAIS Conselho, e surgiu o MAIS MPM, Movimento pelo Conselho. Eu gostaria de saber de que forma é que foi constituída a lista, quem são as pessoas que o acompanham neste desafio, e se foram integradas as pessoas do MAIS Conselho, o que é que foi tido em conta na constituição da sua equipa de trabalho? Vamos ver, eu vou-lhe até dizer já algo que me parece importante, nós não devemos referir hoje MPM e MAIS Conselho, mas sim AIS MPM e AIS MAIS Conselho, dado que são dois grupos cidadãos que se constituíram, fizeram uma história, nesta terra, durante oito anos, mas neste momento vão deixar de existir, em termos legais, como se sabe, eles extinguem-se no dia das eleições, ou poucos dias depois, além disso, o que aconteceu foi uma fusão, e as fusões têm exatamente este benefício, que é tentar procurar de cada um dos benefícios que trazia cada grupo de cidadãos para o caldeirão, para o trabalho que vamos ter no final. E esse é um trabalho que nós não reconhecemos, nem identificámos se a pessoa era de um grupo ou de outro grupo de cidadãos, ou de pessoas que não eram nem de um nem de outro e que vinham pela primeira vez aproximar-se de nós. O objetivo sempre das pessoas que me acompanham, não apenas na Câmara, mas em todos os órgãos, a Assembleia Municipal e as três Assembleias de Freguesia, é sempre um único princípio, é por competências. Cada um de nós tem competências, todas as pessoas têm competências, umas mais para uma coisa e outras mais para outra, e nós fazemos essa questão. É para nós fundamental que a pessoa seja escolhida em função daquilo que são as características, as suas capacidades, as suas competências, e portanto, a partir daí, a equipa é constituída. Naturalmente, foi assim que nós fizemos também desta vez, com uma situação que era muita gente que se aproximou, disponibilizando-se para partilhar e para participar nas nossas equipas, e isso para nós foi uma diferença muito grande em relação à 4 e há 8 anos, e o que eu ouço, a nível até nacional, das dificuldades de constituir listas, a nossa dificuldade foi como é que gerimos tanta gente para entrar nas listas, fizemos, e agradeço a todas as pessoas que fizeram a sua, ou que se permitiram fazer essa disponibilidade, e portanto, aqui ninguém olhou se a pessoa vem do lado direito, se vem do esquerdo, se vem de cima, se vem de baixo, se é branca ou de outra cor qualquer, esse não é o problema, se é homem, se é mulher, nada disso é problema. O que é problema aqui é, tem competência para cumprir essa missão? Sim, se tem, é bem-vindo. Muito bem. O Mais MPM, por ser um movimento de cidadãos e eleitores, teve necessidade de recolher vários milhares de assinaturas para poder formalizar a sua candidatura. Que feedback é que conseguiram recolher da população nesses contactos que tiveram de manter para poderem formalizar a candidatura? Eu vou lhe dizer, é o melhor momento dos últimos quatro anos. É poder andar de porta em porta e ouvir os cidadãos. Somos cidadãos a razão de ser dos grupos cidadãos, é assim, dos movimentos independentes, como se chamam. Nós aparecemos exatamente porque somos um grupo de gente que se une, tem uma causa, isso é que é fundamental, não se procura se tem ideologia, procura se tem uma causa, e se a causa é esta, quando nós procuramos bater à porta de uma pessoa e ouvimos-a, e foi essa a grande bondade deste processo dos últimos seis meses, vamos dizer, nós recolhemos muitas assinaturas, nós percorremos praticamente todas as ruas do nosso concelho, desde a Galeota até à Moita, desde o Fagundo até São Pedro, percorremos-las, batemos às portas muita gente, a receptividade deste ano foi muito diferente de há quatro e há oito anos, as pessoas já nos conhecem, já sabem o que somos, ouvíamos com frequência, estava a ver se não vinham cá, ouvíamos várias vezes isto, e ouvíamos sobretudo aquilo que era a necessidade da pessoa, a pessoa dizia, na minha rua, na Marinha, na Vieira, no Moita, precisamos disto, e isso para nós é fundamental, ou foi fundamental para fazer este programa de governação. O programa de governação é feita essencialmente com base das necessidades que os munícipes nos transmitem. Nós, naturalmente, cada um dos cidadãos também tem ideias, nós também tínhamos, agora há que consolidar dentro daquele leque imenso que temos, filtrá-las, para não estarmos a fazer aquilo que eu acho, mas estar, sobretudo, a satisfazer necessidades de quem precisa, dos munícipes. E aí essa é a maior bondade que nós tivemos, dá muito trabalho, foi quem viu, quem conheceu, nós tivemos diariamente, desde a última altura que iniciámos, sempre aos fins de tarde, porque isto somos todos trabalhadores de algum sítio, e portanto, depois de sair do trabalho, mas fazíamos duas, três horas por dia, das seis às oito, nove, ruas, mas tivemos sempre cinco, seis equipas, diariamente, a percorrer as ruas. Isso, confesso, é a parte que eu mais gosto, é a parte que me sinto mais à vontade de ouvir, mesmo quando as pessoas dizem que alguma coisa não correu bem, mas o que é facto é que sentimos a indignação das pessoas, e sentimos as propostas que as pessoas têm de vontade. Portanto, quando nós refletimos, e se calhar a reflexão que fizemos foi extensa, e quando colocámos ali num programa, é um programa extenso, é único e exclusivamente porque é o feedback que nós temos dos munícipes, é aquilo que as pessoas pretendem que nós disponibilizemos a resolver. E por isso, é francamente, e confesso, o melhor momento, que aí temos uma vantagem, apesar dos partidos acharem que é uma maldade que nos fazem obrigar todas as candidaturas a fazer uma recolha de assinaturas, eu diria-lhe ao contrário, é a melhor coisa. E defendo isto aqui, como tenho defendido na AMAI, como sabe, sou Presidente de uma Associação Nacional, quando as pessoas nos falam em não recolher assinaturas, eu digo, ei, 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 não, não, vamos recolher, podemos não ter que recolher tantas, porque há em alguns locais que é muito, muito complicado. Nós tínhamos que recolher para a Câmara mil assinaturas, mil e vinte e oito. Recolhemos na totalidade das assinaturas, pôs os cinco órgãos, recolhemos nove mil e oitocentas. Portanto, há aqui uma recolha, é pessoas com quem contactamos, é o feedback, é realmente um momento extraordinário. Portanto, uma parte da campanha, eu diria, já está feita. Também tem essa bondade, no contexto que vivemos hoje. Portanto, não podemos, naturalmente, fazer hoje comícios, não podemos fazer manifestações, não podemos fazer agrupamentos por causa da DGS e da pandemia que temos em mãos. Portanto, o que temos que fazer hoje é muito isso. E nós, trabalhamos naturalmente nas redes sociais, como de qualquer um das forças políticas que aí está, tivemos esta vantagem que foi saber da parte dos cidadãos aquilo que eles precisam. Nesse aspecto, temos a vantagem sobre os partidos. Olhando agora para o vosso programa de governação local, para os próximos quatro anos, como referiu, ele é extenso. Eu já tive a oportunidade de ver, ele já foi divulgado precisamente nas redes sociais. Eu gostava que explicasse primeiro, portanto, o vosso programa assenta em quatro eixos estratégicos, quatro eixos principais. Falasse um bocadinho sobre cada um destes eixos, de que forma é que eles foram pensados, e depois iremos pormenorizar algumas propostas em concreto. Ah bem, vou tentar então simplificar cada um deles para depois nos permitirmos. Sim, sim, para termos tempo para falar sobre... Nós focámos, baseámos em quatro pilares, em quatro eixos. E estes quatro eixos são os quatro eixos que vimos também desenvolvendo nos últimos mandatos. E os quatro eixos são simples, primeiro, desenvolvimento económico, segundo, a coesão social, terceiro, planeamento e uma cidade sustentável, e o quarto, que seria a nova governação. E aqui me parece que, apesar dos quatro, dir-lhe que o quarto, aquilo que ficou em quarto, é talvez transversal a todos eles, que é a nova governação. Apesar dele estar em número quatro, mas está em número quatro, como podia estar em outro número qualquer, isso não é relevante. Isto porquê? Porque é fundamental que nós, que vamos ter um papel ativo perante a nossa comunidade, que sejamos capazes de perceber que o papel de uma Câmara é de facilitar a vida aos munícipes. Nós, o que temos que fazer é orientar todos os serviços para que os munícipes se sintam confortáveis quando se relacionam com a Câmara. As pessoas, quando vão à Câmara, têm que sentir que eu vou ali resolver um problema e trago o problema resolvido, ou trago uma agenda para resolvê-lo. Este não é um sentimento que os munícipes da Marinha Grande têm tido. E não são munícipes cidadãos comuns, mas também as empresas, também os técnicos que trabalham exteriormente, mas que se relacionam com a Câmara, têm um sentimento muito degradado do que a Câmara pode fazer. E, portanto, o nosso foco aqui tem que ser criar uma situação de virarmos a Câmara para os munícipes, facilitar a vida aos munícipes. E, portanto, aqui isso faz-se-á como. Nós temos aqui três ou quatro condições que me parecem fundamentais para nos poderes ajudar. A primeira é esta proximidade fazer-se a partir de uma concentração dos serviços que tem que ser remodelada. Os nossos serviços estão muito concentrados, estão concentrados de uma forma, na nossa opinião, que deve ser reestruturada. Nós temos apenas seis divisões e, se calhar, o dobro não chegarão. E, portanto, este foco que nós vamos fazer é envolver os trabalhadores do município, explicar-lhes esta bondade. As pessoas são competentes, as pessoas são voluntariosas, generosas e vão entender aquilo que é a necessidade. E isso compete numa motivação que se tem que fazer. Portanto, o primeiro foco, se calhar, aquilo que nos mexe quando nós... É sermos capazes de ter uma Câmara eficaz, que responda aos assuntos dos munícipes e os munícipes se sintam com vontade de vir à Câmara. E isso é a vontade. Portanto, defende a criação de mais divisões para os assuntos não ficarem tão centralizados em cada uma das áreas. É impossível ter divisões com o número de áreas e o número de pessoas envolvidas. É fisicamente impossível, não é? Isto, para quem gera, e reparem, a Câmara gera-se por sete pessoas do executivo, que são políticos, não são profissionais da Câmara. Portanto, então são políticos. E depois tem que se basear nos profissionais, normalmente os chefes de divisão. São eles que dão apoio, dão suporte. Se temos apenas sete, seis pessoas, é muito pouco. E, portanto, aqui me parece muito, muito, muito claro. Há aqui uma questão que me parece também importante, que é criar um plano estratégico. Nós temos que explicar aos cidadãos e também aos munícipes, e sobretudo aos funcionários da Câmara, o que é que queremos deles. Qual é a solução que a gente quer para eles. Onde é que a gente quer chegar com isso. E isso, os munícipes têm que perceber. Só assim é que nós somos capazes de dar a parte a seguir, que é priorizar as necessidades dos munícipes. E, portanto, este caminho, a formação, a formação dos nossos técnicos, é a formação dos técnicos internos, é fundamental que sejamos capazes de fazer isso. E, portanto, depois de fazermos isso, naturalmente que será muito mais fácil fazer esta divisão. Isto é dividir para reinar, no fundo é isto. Isto entronca, imediatamente, ainda neste ponto de vista da governança, da capacidade de governar, a relação também com as juntas. É preciso que sejamos capazes de ter as juntas como parceiras, que sejamos capazes com eles, quando legamos competências, de legar aquilo que as juntas precisam para resolver os seus próprios problemas. E, portanto, esse também é um papel que nós temos. E depois ainda, em termos de governança, a relação externa. A nossa associação tem que ter uma colaboração estreita com as instituições regionais e nacionais. Nós temos, pertencemos a uma comunidade intermunicipal, a CIMERL, é preciso partilhar, participar e ser ativos. A Marinha Grande tem muito peso na nossa região. Nós somos 8% da população da CIMERL e nós exportamos 30%. Portanto, temos de ter um peso na comunidade intermunicipal e não temos tido. Não temos tido, não influenciamos, porque nem sequer há reuniões que temos ido. A nossa Câmara tem essa lacuna. Não. Esta reestruturação interna e este em termos de governança, me parece que é este papel. Deixe-me só aqui dizer sobre esta governança. Nós vamos criar aqui aquilo que nós chamamos de um Conselho Estratégico Municipal. Ou seja, pessoas com capacidade de nos poder auxiliar. Não é um Conselho Executivo, mas é um consultivo. Nós vamos perceber se o que estamos a fazer, estamos a fazer bem. Nenhum de nós é perfeito e, portanto, podemos estar, e ouvindo as pessoas, podemos estar a melhorar permanentemente. E isso vamos fazer. Portanto, este, digamos que é um dos eixos, e eu comecei por o quarto, mas porque me parece que é transversal aos outros três. O conceito do desenvolvimento económico. A Marinha Grande é uma terra de desenvolvimento económico, uma terra de atividade industrial e comercial e, portanto, e serviço e, portanto, temos de focar-nos no desenvolvimento económico. E o desenvolvimento económico começa, naturalmente, por trazer mais e melhores empresas para cá. Sustentar as que cá temos, tornar-lhes a vida mais facilitadora e, sim, sermos capazes de ser atrativos para quem chega. E isso passa por, naturalmente, criar zonas industriais. O alargamento das zonas industriais, tanto do Casal da Lebra, da Vieira, e criar uma zona industrial na Moita oficializada, parece mais ou menos prioritário. Isto tem que se fazer, não vale a pena fazer outra coisa que não seja apenas isto. E, portanto, esse vai ser para nós um foco. O foco do desenvolvimento económico da zona industrial entrou cá ainda numa outra situação, que é o PDM. O PDM é um plano estratégico transversal, o nosso está completamente desatualizado. Andamos há oito anos para ver se o conseguimos renovar, estabelecer, e não estamos a ser capazes, ainda não o fizemos, e, portanto, para nós é um ponto extremamente difícil. E, portanto, eu, nesta questão do desenvolvimento económico, ficaria por aqui, pois falamos mais até por exemplo. Outro leixo, a coesão social. Bom, nós somos pessoas, nós vivemos em comunidade. E, vivendo em comunidade, é fundamental percebermos o que é que a Câmara, o que é que o Estado pode disponibilizar a cada um de nós. E aqui diria várias áreas. Coesão social é muito abrangente. É abrangente. Vamos desde a área social, a educação, turismo, saúde, enfim, é muito desporto. Temos uma área muito abrangente. Vou deixar isso para falarmos mais à frente. Vou falar três ou quatro coisas que, para nós, são muito importantes de fazer. Uma delas, é preciso dar condições para termos os nossos idosos perto de nós. Marinha Grande não tem. Marinha Grande, nas três freguesias, não tem. E, portanto, é preciso criar aquilo que a gente chama estruturas residenciais para idosos, as ESPIs. Estas unidades vão ser a nossa prioridade, provavelmente, na coesão social. Temos que criar, pelo menos, condições para ter mais camas para 100 idosos. Mas como? De que forma? Tentando ir ver os apoios comunitários que possam haver e ajudar as instituições a fazer os projetos, a candidatarem-se a esses apoios? Isso. E isso entronca e volta à governança. Naquela governança vamos ter ali três gabinetes, que vão ser gabinetes que vão ajudar os cidadãos. Primeiro gabinete, o gabinete local de reabilitação urbana. Nós temos que ver o que é que fazemos a esta arua, a esta zona. Vamos falar mais à frente. Vamos. Segunda questão, a gabinete de apoio técnico ao associativismo. Não é um gabinete de associativismo que a pessoa vai lá entregar um documento e traz um papel. Não, é alguém que, tecnicamente, ajuda. Ou tenha um jurista, ou tenha um arquiteto, que o faça. A terceira, que entronca na pergunta que a Carla me fez, que é um gabinete importantíssimo, fundamental, de análise aos fundos comunitários. Hoje, as cidades competem umas com as outras. Nós temos, naturalmente, um orçamento. Temos que potenciar o que temos com fundos comunitários. E isso não tem sido feito, na minha ótica. Tem que ser feito. E vamos criar um gabinete apenas para esses fundos. E esse gabinete vai ter condições para poder ajudar, não apenas a parte do associativismo, coletividade dos clubes, mas também para ajudar a criar as estruturas para idosos, o presencial para idosos. E aqui temos uma ideia muito concreta. Repare, as nossas coletividades, nossos clubes, alguns deles centenários, tiveram uma evolução. Eles foram, essencialmente, num papel social, sociedade, instrução, recreio, cultura e desporto. Era por aqui que andávamos. Hoje, estas coletividades, muitas delas têm que fazer o papel social. E nós temos a ideia de, se não forem herpes, é pelo menos naquilo que é o apoio do dia-a-dia aos idosos, criar aqui quatro ou cinco zonas. Vou falar, por exemplo, da zona norte. Da norte da freguesia da Marinha Grande. Pilados, Cora e Garcia. Um área. Segunda área, a Mieira, Trutas, Peroneto. Terceira área, Picassinos, Comeira. Quarta área, a Mieirinha, Ordem e Guarda Nova. Estamos aqui a quatro áreas. O que é que nós vamos fazer? Vamos, em cada uma destas áreas, perceber qual é a coletividade do clube que tem mais condições... Para prestar esse apoio e esse serviço. E a Câmara tem que ajudar esta instituição a criar ali, provavelmente numa fase inicial, há de ser apenas para cuidar dos idosos como centro de dia, mas fundamental, esse é o primeiro passo para que depois mais falhem. Eles precisam mudar estatutos, a Câmara tem que encontrar advogados, gente que ajude estas instituições a fazê-las. Será uma forma também de potenciar as instalações de muitas das nossas coletividades que, em alguns casos, não têm a dinamização que poderiam ter em prol da comunidade. A parte destas instituições, como sabe, durante o dia estão vazias e têm instalações ótimas, cozinhas ótimas, portanto, repare, temos que criar condições para isto. Um idoso, no pilado, o que é que faz durante o dia? Imagina, levanta-se, imaginando que tem ainda locomoção e que vai sair, o que é que ele faz? Os filhos e os netos vão trabalhar, ele fica sozinho o dia todo. O que é que nós queremos fazer? Agarrar nestes idosos, levá-los para um espaço, várias condições de atividade desportiva, atividade de lazer, o envolvimento com os amigos, a refeição à hora do almoço. Tudo isto vai deixar aquele idoso muito mais tranquilo. E não é só o idoso, é a família. Os filhos vêm trabalhar pensando, meu pai está todo o dia tranquilo e descansado. Temos de fazer isto na Marinha. A Marinha não tem condições para isso e nós temos isto, claramente, nesta parte da área social, vocacionada para isto. Ainda na Comissão Social, temos a parte da educação, que é muito importante. Nós temos a ideia de fazer 300 escolares. E 300 escolares, um em cada agrupamento. Podemos começar por o da Várzea, que é aquele que mais vezes tem sido falado e infelizmente não avançou. Nós não vamos discutir agora se o agrupamento da Várzea deve ou não ser feito. Ele está decidido, ele tem que ser feito, ok? Está decidido, já foi a concurso. Podemos discutir ainda, por exemplo, acessibilidades. Onde ele está, e como ele está hoje, é impossível. Imagino que tem ali 100 pais, num dia de inverno com chuva, que 80 pais, 70 pais vão lá de carro, veja o pânico que é à hora dos meninos entrarem, não é? É impensável. Portanto, temos que romper a estrada para o lado de lá e fazer uma ruína. Eu não tinha feito o bloco como ele está feito. Tinha o feito na vertical, de maneira a que concentrássemos os passos e pudéssemos ter mais. Não vamos discutir isso. Vamos dizer, agora é assim, vamos fazer o centro escolar da Várzea. O centro escolar da escola João Beer. A João Beer tem 60 anos. Eu andei na escola primária João Beer em 66, 66 a 69. Portanto, hoje a edificação que lá está é muito parecida. Se olhar, quem passa na porta, olhem para o edifício e vejam como ele está degradado por fora. Imaginem como é que ele está por dentro. Tem que ser qualificado, tem condições para ser um centro escolar. Se não tem, vamos criá-las, é o segundo. A terceira, a Vieira. A Vieira tem condições naturais, porque tem uma escola secundária, tem uma escola de primeiro e segundo ciclo, tem uma piscina, tem uma cantina, tem um ginásio, tem tudo ali. O que é que temos que fazer? Criar um projeto que envolva todas estas infraestruturas e dali criar um centro escolar. Para além disto, não esquecer a reabilitação nas escolas de proximidade. Portanto, as escolas de proximidade, para os pais que entenderem que querem continuar na escola de proximidade, elas devem ser reabilitadas e continuar. Portanto, em termos de educação, vamos ficar por aqui. Ainda nesta área social, uma coisa que é fundamental. Temos de acelerar um bocadinho. Habitação e custos controlados. Nós estudámos o PRR, aquilo que chamamos hoje a bazuca. Plano de Recuperação e Resiliência. Ora está, vem muito dinheiro, mas vem dinheiro para quem tiver projetos para utilizar. Que eu saiba, na Câmara da Manhã Grande, não existem. Ao contrário de autarquias que eu conheço. Posso dizer que estive há 15 dias na apresentação em Vila Nova de Serveira e foi apresentado por um candidato, dizer, eu já negociei uma ponte pedonal daqui para a Espanha, que tem de um lado e do outro ciclovias e do outro lado vai ter momentos de lazer e deste lado está feito. Está aprovado, estamos só à espera que seja para introduzir o projeto. É isto que nós temos de fazer. Por isso o tal gabinete ou os fundos comunitários. E aqui podemos exatamente fazer. A habitação a custos controlados já sabemos que é uma das áreas que vai com toda a certeza vir no PRR. Portanto, temos aqui jovens, temos que os agarrar, é uma das formas que vamos fazer. Ainda na Comissão Social, parece-me bem que se calhar entroncar aqui, talvez nas piscinas de São Pedro. As piscinas de São Pedro vão ter que ser qualificadas. É isso, eu não tenho dúvidas. E isso assumimos aqui, já assumimos num outro debate que a RCM fez e a Marinha TV. E portanto, vamos qualificá-lo. Estamos a falar do edifício privado, portanto nunca colocaria a possibilidade de ser a Câmara a adquirir o edifício. Há investidores com vontade de o fazer, há investidores. A Câmara tem que ser parceira e facilitadora. É o termo. Parceira, temos que perceber o que é que aquilo depois repercute para os nossos munícipes. Sim, e temos que ser facilitadora, que é ajudar aqueles investidores a chegar à solução. Não podemos é continuar com aquilo que eles têm. Aurelio Ferreira, vamos só fazer uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já de seguida, em que poderá depois falar sobre o eixo 1, que diz respeito então ao desenvolvimento económico. Voltamos já. Este ano, primeiro vais poder ter mais sol. Mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores. Mais alas, mais bons dias. Podes ter um filho, desenhos. Podes fazer amigos, ter um cão ou um gato. Cozinhar um novo prato, contar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, Casa Concentral 21. Estamos de regresso à entrevista com a Aurelio Ferreira, o candidato do Mais MPM, Movimento pelo Conselho, à Câmara Municipal da Marinha Grande. Antes desta pausa, faltava abordar um dos eixos do vosso programa eleitoral. Gostaria então que falasse sobre ele. Muito bem. O eixo que nos falta é do planeamento e da sociedade sustentável. E digamos que é aquele dos eixos onde tem a maior parte das infraestruturas e daquilo que é importante. Há aqui, fundamentalmente, duas ou três coisas que me parecem importantes. Primeiro, é necessário criar, nesta questão de criar uma cidade sustentável, criar um plano que a Câmara não tem. Que é o Plano Municipal da Ação Climática. Hoje, para se concorrer a qualquer projeto, tem de se ter este plano. Ele não existe. E, portanto, este é um ponto que tem de ser executado. O que é que nós temos aqui muito mais? Para termos uma cidade bem planeada e uma cidade sustentável, que é isso que nós estamos a aprender, temos que olhar claramente para pontos que são chaves. E o que é que é chave aqui? Primeiro, cidade sustentável à volta da FEIS. Nós temos que requalificar o edifício da FEIS. Esse não me parece que seja algo que esteja em causa. Nós já pusemos isto na agenda. A Associação AMM já fez uma conversa sobre isto. Andamos há anos a fazer propostas nossas, mas tem de se resolver o que é que queremos ir para ali. Portanto, esse é um dos aspectos importantes para esta questão da cidade sustentável. Deixa-me só colocar sobre este aspecto uma questão muito direta. Em 2017, o MPM propunha que se pudesse instalar ali um outlet. Não é verdade, Carla. Desculpe. Está no vosso programa eleitoral de 2017? Não está. Estive a lê-lo ontem. Então, e o que é que diz lá? Não tenho agora aqui comigo, mas fala na possibilidade de se instalar um outlet lá. A onde? Na zona central da cidade, mas na altura... Disse bem. Na zona central da cidade. Não na FEIS. Foi um abuso de linguagem. Foi uma autorização política. Na altura atribuiu-se a esse espaço. Nunca falámos que o outlet era na FEIS. Não. O que nós fizemos, dissemos... Era em que espaço, então? Era na zona histórica. Aquela zona histórica que está a ruas de velutas, da Marquês de Pombala, que sobe e que desce, vamos dizer assim, ali à volta, essas ruas, sim, fazer ali uma vida nova em termos da atividade comercial. Sim. E o outlet é uma solução. E é uma solução que não era só para nós. É uma solução que existe em Manchester, que existe em Braga, por exemplo. Então, para a zona central da cidade, continua a defender essa solução? Essa solução hoje tem que ser qualificada, tem que ser revista, mas a questão é assim, procurar com a ASSING se a solução é exatamente esta. Mas sim, continuamos a pensar, para a zona, tem que se definir o que é que vamos fazer para a zona, vamos chamar histórica, apesar de, pronto, há quem... Centro tradicional. Centro tradicional. Tem que se pensar, para ter vida, aquela zona tem que ter vida. E ter vida tem que se pensar, ou é habitacional, ou é comercial. E se for uma coisa e outra, é muito difícil que se viva no comércio, sobretudo que o comércio vai ter depois bares e cafés que vão perturbar quem vai descansar durante a noite, portanto, ao fazermos uma coisa ou outra. Ali, provavelmente, quase certeza, é uma zona comercial. E se for uma zona comercial, essa ideia que não está fora, não está descabida, trazer lojas de marcas, de marcas... Trajas âncora. Que sejam âncoras e fazer ali a denominização do que já existe em termos dos nossos comerciantes e trazer outros novos, sim. Agora, que fique claro, o mais MPM, ou o ex-MPM, nunca, nunca defendeu que a Feis fosse um atleta. A Feis há de ser uma outra coisa, que nós defendemos sempre, fizeram um estudo, e até temos defendido não fazer e não mexer em nada, enquanto esse estudo, do que é a arqueologia que ali está. Há, de certeza, espaços que são arqueologicamente importantes. Há outros que não têm importância nenhuma. E se não têm importância nenhuma, esses sim, vamos ter que reabilitar e fazer outra coisa qualquer. Aqueles onde temos ali tradição e história, e eu só há muito pouco tempo consegui lá entrar dentro. Ainda lá há fornos, enfim, com alguma degradação, mas há fornos, e quer dizer que temos ali ainda um capital arqueológico que vamos ter que proteger, e portanto, para ali, temos que procurar primeiro que haja esse estudo, e depois desse estudo ser feito, então sim, projetar o que é que lá está. Se me perguntarem, eu diriai, criar vida ali, será, por exemplo, fazer um centro de ciência viva. Com alguma ligação eventualmente ao Museu do Vidro? O Museu do Vidro, à parte, se calhar, do IPL, como tantas vezes faz, nós não estamos a escolher nada disso. Não estão contra a possibilidade de ganhar lá um polo? Claro que não, desde que traga dinâmica, que traga desenvolvimento, mas o espaço é muito grande, tem que ser pensado mais do que nós estamos aqui a dizer. Agora, isso entronca claramente no Museu do Vidro. O Museu do Vidro não pode ser uma reposição de peças, tem que ser vivo, tem que ser vivo. Nós temos que ir ao Museu do Vidro, como fazemos em tantos museus por o mundo inteiro, que é entrar e ter sensação do que é que é vidro, porque é calor num forno, porque é que vamos ter uma peça, um lapidário, onde é que vamos ter tudo aquilo. Nós temos o Poeiras, ainda bem que o temos, temos mais dois senhores que vão fazer lá trabalho de lapidação e esta gente tem que estar integrada no Museu do Vidro. Quem vai ao Museu do Vidro tem que sentir que aquele vidro está vivo, está vivo. E isso não tem sido feito. Isto pode e deve entroncar, sim, na faz e por aí fora. Agora é assim, nós temos escondido, dizendo que não queremos dizer aquilo que lá temos, enquanto não houver um estudo e diga assim, aqui é para reabilitar, aqui até pode demolir, eu creio que vai acontecer isto, alguém nos vai dizer, olha este buracão não está aqui a fazer nada, porque nós vimos isso. E este, não, temos que preservar, temos que relembrar as pessoas todas, milhares de pessoas que ali trabalharam, temos que trazer isso para a memória dos Guimarinhenses e esse Centro de Ciência e Viva pode ser um ponto interessante. Sim, uma das vossas... Não, não, fez bem. Mas se preparificar. Mas na altura e nestes últimos anos ficou sempre presente a ideia de que... Sim, houve quem quisesse vender essa ideia. Que vocês defendiam... Houve quem quisesse fazê-lo. A criação de um atlete naquele espaço particular. Uma mentira dita muitas vezes não se torna verdade, está bem? Mas pronto, ficou feito... Embora há quem pense. Agora ficou claro. Ficou feito esclarecimento. Obrigado. Uma das propostas que está aqui no vosso programa eleitoral diz respeito à construção de novos edifícios de apoio à governança, nomeadamente um novo edifício para os serviços municipais da Câmara. Eu questionaria em que localização, quando nós temos, por exemplo, o edifício da resinagem, em que temos a parte sul fechada e a degradar-se. Vamos aqui entroncar duas ou três coisas do que me está a dizer. Nós gostaríamos de ter a concentração dos serviços da Câmara. Como sabe, a Câmara tem serviços espalhados por vários sítios. E isso é uma dificuldade para o cidadão, que vai ter que andar de um lado para o outro, e é a dificuldade até da gestão das pessoas que ali estão, porque estão elas também tão divididas. Por isso, eu gostaria que elas ficassem concentradas. O ponto de concentração eu deixo em aberto. Há pontos de concentração para estudar dentro, no centro da nossa cidade. Olha, e até lhe posso dizer um, que ontem foi discutido na reunião... No outro dia, esta semana. Na última reunião de Câmara foi discutido. Que foi, a Câmara decidiu, propôs, fazer compra de uma parte da fábrica Moraes Matias. Que é uma fábrica, tem lá um forno, ir qualificá-lo. E nós, o que é que entendemos? Comprar todo o espaço. Pode ser, por exemplo, um espaço bom para fazer ali a concentração dos serviços da Câmara. É um sítio central, é um sítio que iria dar dinâmica ao nosso centro adicional, e mais do que isso, reabilitava aquele espaço, que é um espaço que neste momento está devoluto. Portanto, é um exemplo. Propõem também a criação de um centro de artes e congressos, a edificação de um novo edifício. Nós temos o Parque Municipal de Exposições, que de certa forma tem sido utilizado para esse tipo de eventos de grande dimensão. Neste momento não será possível acolher esses eventos, devido a ter lá um mercado municipal. O que é que o Mais MPM defende neste campo? Mercado, sim ou não, e onde? E o que fazer ao Parque Municipal de Exposições? Nós, neste momento, temos três edifícios, cada um com uma atividade distinta. Temos o pavilhão 3 da FAI, da FAI, agora chama-se PMM, mas pronto, vamos chamar sempre assim, foi assim que ele nasceu. Mas, portanto, há mais de 20 anos que está dedicado ao desporto. Se nós decidirmos, e se calhar já o devia ter feito, que aquele pavilhão é para desporto, não bastava ter feito uma requalificação de 200 mil euros que fizeram há pouco. Não, tem que se reabilitar para poder fazer competição, para poder ter jogos, para poder ter bancadas, para poder ter condições que não têm. Mas esse é um projeto. Ok, o pavilhão 3 é para desporto, que seja, vamos assumi-lo como tal e vamos requalificá-lo para tal. E ficaria o pavilhão polidesportivo que faz falta à sede do concelho? Por exemplo, e fica, e fica bem. Portanto, não tem problema nenhum, e eu estou à vontade para falar disso, porque conheço bem. Os outros dois edifícios. Nós investimos agora umas centenas de milhares de euros naquele mercado. Eu vou ao mercado há muitos anos e conheço o mercado bem. O meu pai tinha uma banca de venda de pão há mais de 40 anos e, portanto, eu fui sempre um caminhante. E entendo até que o mercado nunca devia ter saído do edifício da resinagem. Nunca. Era ali que ele era o sítio. Eu recordo-me perfeitamente, quando entrava do lado do Largo e Lídio de Carvalho, o edifício do lado esquerdo, que era o que tinha os queijos desenchidos e depois o pão, era esse que eu tinha, e aquele espaço era um espaço interessante, era um espaço bom, mas foi um espaço que foi abandonado. Ele começou a ficar degradado. Ele precisava de limpeza. Eu recordo-me de ver teres de aranhas no chão e estava a vender pão. E, portanto, ver ratos não é possível. E, portanto, quando a Zai fechou, fechou, porque quem tinha a obrigação de tomar conta não tomou, não cuidou. Fechou. Foi um erro tremendo não termos continuado com o mercado ali. O centro da Marinha não teria sido o que é hoje. Não teria sido. Portanto, esse é sempre o nosso princípio. Mas continuo a ir ao mercado agora, até por outras circunstâncias da vida, vou semanalmente ao mercado e ouço as pessoas que vão e as que estão na venda. As pessoas estão, de um modo geral, satisfeitas com aquilo que ali tem. O investimento foi feito, as pessoas, naturalmente, têm um termo de comparação das tendas e aí estão, francamente, melhor. Têm ali algumas condições que têm que ser melhoradas. Mas esse é um espaço que, neste momento, se perguntar vendedores e compradores, as pessoas estão relativamente satisfeitas. Têm aqui coisas até, a zona envolvente tem que ser melhorada, tudo isso, isso é possível. Esta é a situação. O pavilhão 1, que era o fogo. O pavilhão 1, neste momento, está por causa do Covid, dedicado à parte da saúde. Mas se tudo correr bem, há de ser temporário, não é? Daqui a uns dias vamos libertar aquele espaço. É assim, aquele espaço pode ser o espaço... Do centro das artes e congressos. O que é que temos que fazer naquele espaço? Um espaço que seja adequado, que seja enquadrado num centro desse tipo. Naturalmente, temos que ter condições de acessos, temos que ter condições sanitárias, temos que ter condições acústicas. Fazer um espetáculo ali. Pode-se fazer. Eu recordo-me que veio aí à televisão há pouco tempo, lá num programa... O preço certo da RTP. E levou mil pessoas. Portanto, a gente não tem mais nenhum espaço onde consiga meter mil pessoas. Mas estavam lá mil pessoas, naturalmente, com as condições que sabemos. Mas não é isso que estamos a discutir. Estamos a discutir é, se temos um espaço que pode levar mil pessoas, criemos condições para que ele seja assim. E pode ser, eu conheço espaços para aí fora. Olha, ainda à semana passada vimos o Arena de Portimão, onde eu conheço muito bem, porque aquelas 3 mil cadeiras que lá estão instaladas, fui eu que as instalei, conheço bem aquele espaço. É um espaço que serve para isto tudo. Até para congressos, serve para arte desportiva, serve para feiras. Portanto, temos ali um espaço... E várias utilidades. E várias utilidades. Portanto, esse pode ser um caminho. Sim. Requalificar o pavilhão. Sim. Eu gostaria agora de voltar um bocadinho atrás. Falou-se há pouco do PDM. É um plano que já está para ser revisto há vários anos, ainda não foi colocado à discussão pública. E acabou de ser aprovado uma suspensão especial. Tem sido feito também nos últimos anos com algumas empresas que se querem expandir e que estão em zonas urbanas da cidade. E através da CCDR tem sido permitido que se faça essa suspensão do PDM e as empresas têm conseguido realizar as suas obras e expandir as suas instalações. Recentemente foi aprovada mais uma suspensão, neste caso, para o alargamento das instalações da Galo Vidro, aqui no centro urbano. Não é da Galo Vidro? É da Vidrala e é na Garcia para o armazém. Não é aqui da zona… E está aqui, eles vão largar, já para identificar e vão fazer um forno novo. Exatamente. Uma das queixas que nós temos ouvido da parte da população tem a ver com os caminhões dentro da zona urbana, com os ruídos que este tipo de atividades também provoca. Faz sentido continuar a permitir que estas empresas se expandam em zonas urbanas? Qual é que seria a alternativa? Nós temos que pensar o seguinte, a Marinha Grande é uma cidade de suigênios, é uma cidade tecnológica, é uma cidade que tem uma história e nós, nós todos que aqui estamos e quem nos está a ouvir e a ver, naturalmente, quando nós chegámos, a Marinha Grande já existia e a Marinha Grande tem essa peculiaridade, quando se olha para o ordenamento do território consegue-se perceber a mistura que temos entre casas e empresas, mas porque a Marinha Grande cresceu assim, nós crescemos, a pessoa muitas vezes, olha, na parte dos moldes começou a comprar uma erosão e meteu lá no barracão atrás e depois duas e três e quatro e de repente já não era um barracão, já é uma fábrica e tem a casa de onde vive encostada à empresa. Isto é a Marinha Grande. As fábricas de vidro, foi um pouco assim, tanto o Santos Barosa como o Galo de Vidro e mesmo o Barbosa e Almeida, portanto o que temos aqui a dizer é, a cidade cresceu à volta das unidades industriais, aliás a Marinha Grande cresceu à volta da Feix, mas é mãe de todos e portanto essa é uma situação que vai acontecer. Quando nós falamos em que, ah, mas a gente vai dizer ao Barbosa e Almeida ou ao Galo de Vidro que agora vão ter que fechar, quando fizeram um forno tem que fazer outro. É preciso perceber o contexto. Se olharem, por exemplo, para o projeto que vai ser reabilitado neste novo forno que vai ser feito pela vidral aqui na Galo de Vidro, vão perceber como ele está integrado. Ele vai ser sob-elevado, portanto mais baixo e em toda a volta vai levar uma cortina arbórea. Vai reduzir o impacto visual, pelo menos. Visual, acústico, sons. Portanto, isto sim, tem que pensar a cidade, pensar a cidade arranjando-me soluções. Eu aqui não vejo outra forma. O Santos de Barosa aconteceu exatamente a mesma coisa, cresceu e ainda bem cresceu até à estrada dos Guilhermes. Aliás, resolveu o problema que ainda há pouco falava da mobilidade. Eles dizem que 65% dos caminhões agora têm acesso pela estrada dos Guilhermes e não atravessando Picassinos, Padrulheira, Albergaria e por aí fora e portanto isso tem que ser feito. E agora, quando olharmos para o armazém da Galo de Vidro, na Garcia, esse sim, vamos ter que pensar também. E isso entronca numa outra fase, que aqui falou, que é as variantes. Aquela variante... Já se fala há tantos anos e já vêm tantos programas eleitorais. Quando nós pensamos em que queremos sonhar que fazer um arranha-céus de raiz, muito dificilmente o fazemos de um dia para o outro. E aquilo que é estes, digamos que a saída norte, nascente, vamos dizer, que viria da Vieira quase até à autostrada ali, perto da Albergaria, esta era uma ambição, é uma ambição que vem há muitos anos. Dificilmente ela se fará de um momento para o outro, toda a variante. Mas podemos fazer troços. Podemos fazer troços. E estamos a falar de um troço, esse sim, tirar os caminhões que vão pela estrada da Garcia e fazê-los um troço que saia dessa zona da estrada da Garcia e que venha, pelo menos, entroncar aqui mais próximo. Por exemplo, na Embra, que é possível, o projeto existe? Existe. E este projeto foi feito em 2004 pela Universidade de Coimbra. Existe. Um plano de mobilidade para a Maria Grande. As soluções já são conhecidas. Não estamos a inventar nada. Isto é o que eu digo sempre aqui. Os projetos estão todos feitos, os programas são todos extraordinários. Qual é a dificuldade aqui? Executá-los. Portanto, este projeto está feito. Se não fizermos a variante completa e se fizéssemos isto que eu estou a dizer, que é um troço que vem da estrada da Vieira para a albergaria, ali no Valde, desculpa, para a Embra, eu ia dizer, no Valde, onde era a fonte da Biquinha, quem se lembra daquela fonte que ali estava, repartira todos os caminhões, desses caminhões que vêm por aqui, tira os caminhões que vão passar na estrada da Garcia e tem ainda uma bondade maior. Ora, é que os vieirenses, quando vierem e forem para a Leiria, já não têm que atravessar a nossa cidade. Isto sim, é de pensar a cidade, criar ali, esta rotunda está programada, está imaginada, portanto agora é executá-la. Estamos a ver aqui coisas que são complementares e que é assim, não podemos transformar a cidade de um dia para o outro, mas podemos melhorá-la muito. Sim, é esse o nosso desempenho. Falando no planificamento da cidade, uma das obras que foi falada neste mandato e que depois acabou por não avançar foi o Interface de Transportes, o Intermodal. O projeto foi chumbado devido à localização, não teria a ver com a sua estrutura ou a utilidade propriamente dita. Vamos ver. Porque é que ele foi chumbado, e aqui há outra situação que eu também já ouvi, foi levado à reunião de Câmara um anteprojeto. O anteprojeto, dito isto para os cidadãos comuns, e eu próprio também, eu que sou da área dos moldes, imaginavam que o anteprojeto é o desenho preliminar. Certo. Não é? É isto. Uma ideia de como é que vai ficar a obra. É um desenho preliminar, não é um desenho final, mas é um desenho preliminar. E quando ele foi aprovado, este anteprojeto, foi aprovado com condições. Quais eram as condições que foram colocadas na altura? Primeiro, não cortar todas as árvores que estão no Parque da Móvila. São árvores com muitas décadas, são árvores maltratadas e abandonadas, mas tratadas, cuidadas, eram um sítio extraordinário para manter. Portanto, primeiro ponto, não cortar as árvores todas. Segundo, não reduzir o número de estacionamentos. Aquilo é um local onde, hoje tem dias onde já não há local para estacionar, e agora imaginem que temos mais a conservatória, que as pessoas vão passar por ali, temos mais gente por ali, portanto precisamos de estacionamento. Estas eram as duas premissas que fizemos. Pois bem, o projeto chegou seis meses mais tarde, oito meses mais tarde. E não cumpria esses requisitos? E não cumpria esses requisitos, foi isso que dissemos. Desculpem, a gente aprovou nestas condições. Se continuarem a insistir que vão cortar as árvores todas, e era assim que diziam, todas, não concordo. Qual é que será a melhor localização para um espaço dessa natureza? No nosso caso, entronca numa outra situação, que é a questão da mobilidade, e nós movíamos para aquele espaço perto da estação, onde foi o campo de futebol da estação, e hoje é uma área da Câmara da Manhã Grande, tem ali reduzido a dois lotes que o Tribunal definiu e entregaram o munícipe, sobretudo a Oliveira, mas tem lá espaço para criar ali o intermodal. Tem duas ou três vantagens importantes daquela intermodal. Primeiro, ao fazer aquele intermodal, vamos deslocar também para lá a Tung, a sua sede e a sua estacionamento dos seus autocarros, de forma que a Tung tenha permanentemente um autocarro a vir elétrico, não puente, ao centro da Marinha, em permanente rotação. Isto é fundamental. Segundo, é uma forma de pressionarmos o nosso Estado, o nosso Governo, a reabilitar a nossa via férrea. Agora temos aqui, precisamos dela ali. Terceiro, que é outro plano que aqui temos, é a melhoria e ligações daqui para a Leiria, de mobilidade. Nós entendemos que deve fazer-se um espaço, um transporte de mobilidade, que seja elétrico, seja um comboio elétrico, seja uma via, seja o que for, não é isso que estou aqui em causa, é, Marinha e Leiria têm que ficar ligada, não pelaquela estrada que as pessoas que lá passam sabem quanto é dificuldade, mas de mobilidade constante, e que tenha acesso a esta intermodal e que tenha uma outra particularidade, é, se o TGV for feito como se imagina, que este trem passe na paragem do TGV. Portanto, temos aqui uma ligação, temos aqui mobilidade, Leiria e Marinha, agarrando as pessoas que vêm do TGV e que ali ficam, que chegam à Marinha e que cheguem ao intermodal. Portanto, esta é a nossa intenção, é isso que é o nosso projeto. Tanto já olhar para o futuro. Claro, mas é assim que nós temos que fazer. Nós não mudamos o passado, estudámos-lo, analisámos-lo, vivemos o presente e olhamos para o futuro. Olhar para o futuro e o tempo passa a correr. Falou há pouco do gabinete para gerir os fundos comunitários. De que forma é que seria constituído este gabinete e que projetos é que tem em mente o Mais MPM? Naturalmente já terá algumas ideias. De que forma concreta é que a Marinha Grande poderá aproveitar alguns dos fundos desta bazuca? São tanto de dinheiro que diz que aí vem, não é? Eu espero que eles cheguem onde é importante, que é às pessoas. Vamos ver se chega. Muito não chegará, com toda a certeza, mas como é tanto, há de algum chegar. E aqui é fundamental. Nós, as autarquias, temos que potenciar os capitais próprios com dinheiros da comunidade. Se nós tivermos um projeto como participado 85%, vamos gastar apenas 15%. Não fizemos isso na piscina, e eu fiz essa pergunta à senhora Presidente e ela disse-me que não fez ainda essa avaliação, vamos gastar 6 milhões de euros em piscina de capitais próprios. E se esse projeto tivesse sido elaborado, tivesse sido pensado, tivesse sido estudado por um gabinete, de fundos comunitários, devíamos de encontrar alguma coisa. E eu recordo o que está a acontecer, por exemplo, em Leiria. Uma inauguração que se vai fazer esta semana, que é um pavilhão desportivo. E não desportivo, igual a quase todos. Mas tem ali uma bondade. É inclusivo, não é? É inclusivo. E eu conheço, eu conheço, porque também lá trabalho, eu trabalhei lá naquele ano. E o inclusivo são detalhes, mas o facto de ter esta nuance de que é inclusivo, já foi compartilhada. Nós ainda não fomos capazes de ter esta bondade e neste gabinete, é isso que a gente precisa. Ah, neste gabinete, pessoas competentes que estudam, que analisam onde é que nós podemos integrar, eu estou a dizer a piscina, como podia estar a dizer, outra infraestrutura qualquer. Quando é que nós podemos fazê-lo para poder ajudar a poder fazer essa edificação? E ainda temos tempo de apanhar este comboio do dinheiro, digamos assim? A piscina não sou capaz de dizer, já temos projeto, vamos ver o que é que vamos conseguir, mas vamos lutar por isso, sim, vamos lutar por isso. Não é fácil porque hoje estas compartilhações, estes dinheiros que vieram, como eu ouvi aqui há pouco dizer, já não é tempo do Botão e do Alcatrão. Esse foi dos autarcas do século XX. O século XXI é usufruir aquilo que construíram e melhorar, inovar, criar a parte da vida nacional. Nós, se não construímos, estamos aqui em déficit. Mas na Marinha Grande há ainda muitas necessidades, falou no Alcatrão, as acessibilidades precisam de intervenção e estamos ainda, temos ainda por concluir o saneamento e temos as obras da nova adutora agora em curso. O tempo passa a correr, eu gostava de saber a visão do Mais MPM para as freguesias da Moita e de Vieira de Leiria, obras prioritárias, falou há pouco também na questão das zonas industriais e do PDM, são necessidades das duas freguesias. Mas precisava que fosse objetivo, por favor, sim. Vamos falar da Vieira. O que é que nós falamos? O alargamento da zona industrial da Vieira é evidente e há espaço para isso e há espaço e definição para isso. Portanto, esse parece-me mais evidente. Depois, temos ali um plano que é fazer no Ribeiro da Tábua. O Ribeiro da Tábua foi muito maltratado pelos autarcas, pelos autarcas presentes, e estou a falar pelos autarcas, Câmara e Junta de Freguesia. Nós temos um plano para fazer lá um parque urbano, naquela zona do Ribeiro da Tábua. Temos na parte da praia, a praia é evidente pressionar para terminar o estuarino, tem que ser terminado, ele não pode continuar assim. Aquilo, esta semana, no fim de semana, tiveram entre 80 e 90 autocaravanas naquele espaço. Aquilo tem que ter condições e, portanto, não podemos continuar assim. Fazer de outra coisa uma rua que os viarenses nos pedem cada vez que a gente lá vai, a Rua 25 de Abril, porque é uma das ruas principais da entrada, é uma rua que liga praticamente o mercado, passa no cemitério, vai ter os bombeiros, aquela rua está em muito mau estado. Eu acho que é uma das ruas prioritárias em termos de executar. Saneamento, é transversal, a todas as três freguesias, acabar o estrangeamento. Assim como a água, a gente não está a falar aqui da água, falamos da adutora, mas o problema não é só da adutora, porque nós ouvimos dizer em Picassinos, por exemplo, que tem problemas com a água e a água não é da adutora dos altos picotes, é dos depósitos que estão ou na estação ou em Picassinos. Há mais intervenções urgentes nessa área. Sim, e isso tem que ser prioridade. Eu estou convencido que no final do nosso século, se calhar, vocês podem ainda estar, eu já mais velho se calhar não estou, mas no final do século a guerra que vai haver no mundo é para a água e, portanto, nós que temos água, enfim, precisamos de a tratar, mas temos que a cuidar para chegar lá aos municípios. Portanto, esta Vieira, Moita, aquilo que os vieirenses mais nos falam é, primeiro, a continuação do crescimento da zona industrial, precisam ter empresas para poder ter dinâmica, este é um dos pontos, o segundo há muito tempo que eles nos falam, que é ter um espaço genóides esportivo. Eles têm o único clube de futsal do nosso concelho, só há um, é o Clube Desportivo Moitense, e não joga na Moita porque não tem espaço para jogar, e anda sempre de salto em banco, com algumas dificuldades, muitas vezes não tem espaço para treinar. Portanto, tem que se criar um centro, um pavilhão genóides esportivo para a Moita. Penso que é fundamentalmente isto. E o saneamento, também nos falam muito em saneamento. Há ruas, há ruas na Moita que têm saneamento e nunca foi ligado. Ele fica degradado sem nunca ter sido usado. Isto não pode acontecer. Portanto, são obras prioritárias a resolver logo nos primeiros tempos de mandato. É isso que a gente vai pegar, sim. No vosso programa eleitoral está prevista a criação da marca Marinha Grande, cidade tecnológica no meio da natureza. Nós já temos a marca Marinha Grande, centro de engenharia e do design, e neste mandato foi criada uma nova imagem alusiva aos corações. Faz sentido continuar a criar marcas no território, às quais depois não se dá devido a continuidade e atenção. Por acaso, é interessante esta última fase que a Carla perguntou. É fazer uma marca e não lhe dar continuidade. Porque esse é que é o problema. É ter e não utilizar. É como ter um telemóvel com 100 funções e a gente só usa para telefonar. Isto é que não pode funcionar. Portanto, se temos algo, este é um problema da sociedade de hoje. É o ter. Não. A gente tem que dar utilidade àquilo que tem. Senão, é melhor não ter. E aqui temos. E aqui as marcas. Repara, quando nós projetamos esta imagem, que é Marinha Grande ser uma cidade tecnológica, quando falamos da cidade tecnológica, ela abrange tudo o que nós tínhamos antes. Engenharia, o design, o empreendedorismo, a inovação, tudo isto. É uma cidade tecnológica. Mas não podemos esquecer onde estamos localizados, que é na natureza. A Marinha Grande tem dois terços do seu território na natureza. Temos uma praias belíssimas. Temos um mar extraordinário. Temos dunas. Por isso, a Marinha Grande tem que se desenvolver tecnologicamente, à volta de tudo o que foi a nossa história industrial, sim, mas não podemos desperdiçar o que este centro tecnológico, esta cidade tecnológica, está colocada dentro de uma natureza. E é isso que nós temos que fazê-lo. Portanto, sermos capazes de trazer uma coisa e outra. Criar a marca. A marca é uma marca abrangente, sim. Portanto, falar da cidade tecnológica e dizer que a tecnologia da cidade tecnológica está no meio da natureza, para nós parece-nos ter todo o sentido e vai trazer aquilo que é o futuro das cidades. As cidades vão ter que ser muito orientadas para a parte ambiental, para a parte da sustentabilidade. E, portanto, a nossa tecnologia, a nossa tecnologia é uma tecnologia limpa. As empresas da Marinha Grande não são, na geral, poluentes. Não são. Enfim, a poluição é uma poluição das limalhas e dos óleos que se podem produzir, ou as fábricas de vidro hoje estão muito controladas em termos ambientais. Portanto, não é uma cidade poluente. E isso não sendo. E estando envolvida na natureza, temos de puxar por aí. Cidade tecnológica, desenvolver a parte tecnológica, mas ter que desenvolver tudo o que é que está à nossa volta da natureza. E são tantas as coisas. Estávamos aqui mais uma hora a conversar sobre isso. O vosso programa eleitoral realmente é extenso. Fala também na requalificação das praias, de todas as praias que temos no nosso concelho, e não apenas em São Pedro e na Praia da Vieira, mas não temos tempo para ir a todos esses aspectos do vosso programa eleitoral. Para terminar, pedia também aqui umas respostas sintéticas. O MPM, desta vez temos o mais MPM, mas temos que olhar para o que temos no passado. O MPM em 2013 e em 2017 concorreu sozinho. Da primeira vez conseguiu eleger um vereador, há quatro anos elegeu dois, e ficou escassos 400 votos da segunda força mais votada, que foi a CDU. O que é que será para si um bom resultado no próximo dia 26 de setembro? A vitória mesmo? Vamos ver uma coisa. Isto, nós expomos um trabalho, nós somos o somatório dos dias todos que vivemos, e portanto temos uma história atrás de nós, não caímos daqui ontem, em termos políticos temos oito anos de vida, e portanto já mostramos que estamos para ficar, já mostramos a capacidade que temos, e portanto acreditamos plenamente que os munícipes já interiorizaram o que é que é o mais MPM, já perceberam a equipa que está por trás do MPM, e portanto eu estou confiante, muito confiante, que os, digamos, todos os cidadãos do nosso concelho, da Marinha Grande, da Vieira e da Moita, nos vão dar a possibilidade de nós governarmos. O que é que nós aqui nos parece importante? Para além destas competências que já deixámos, é assim, estamos há mais de 40 anos a viver nestas circunstâncias de gestão partidária, que eu não tenho nada contra, é a sociedade, foi a socialização que nos permitiu. Aquilo que nós pedíamos é assim, deem uma oportunidade, deem uma oportunidade ao mais MPM, para que em 4 anos mostre aquilo que é capaz de fazer, e deixo já em aberto, se ao fim de 4 anos nós não fizermos, não precisamos levar cartão vermelho dos munícipes, nós vamos embora, mas tem a hipótese daqui a 4 anos, de voltar a decidir. Dêem 4 anos de oportunidade a que o mais MPM possa colocar em prática estas hipóteses com todas estas pessoas que nós hoje aqui falávamos. Por isso, nós estamos confiantes que desta vez os cidadãos nos vão dar, os marinhenses, virentes e moitenses, vão nos dar a possibilidade de nós governá-los. É esse aquilo que é o nosso desejo. E chegámos ao fim da nossa entrevista. Aurelio Ferreira, muito obrigada e boa sorte neste desafio autárquico. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado, obrigado a toda a auditória que nos está a ouvir e pedir-lhe só um favor. Dia 26, vão votar. Vão, por favor, não fiquem em casa. Votem nós, se entenderem que somos as pessoas mais competentes, mesmo que não seja para votar em nós, não fiquem em casa, vão votar. Porque o voto do cidadão é fundamental. A Marinha Grande tem que ter uma votação massiva e é isso que eu gostaria de pedir-se, se me permite, a todos os munícipes. Vão votar. Muito bem. Terminamos assim. Agradeço também ao Cláudio Matos, que assegurou a transmissão online desta entrevista através da Marinha TV. Por agora é tudo. Mantenha-se atento às nossas emissões e acompanhe as restantes entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal da Marinha Grande, com vista às eleições do próximo dia 26 de setembro. Até breve.